Fala turma, beleza? Vou gravar um vídeo agora que vai ser bem interessante, tá? Desculpa aí se entrar algum ruído aqui. Tô gravando bem de dia, então o prédio aqui é bem barulhinho. A gente tem... Vamos às promoções primeiro. A gente tem ali a promoção do Emoji Shark, pra você comprar os emojis. Quem tiver interesse. Aqui tá rolando o Cast Storm Diário. Ó, Festival de Pot Limit Omaha Five. Tá? Então você tá jogando as mesas de... De... De Five aí. Você pode ganhar uma forra imediatamente. Qualquer dúvida é só você clicar nessa interrogação aqui à esquerda. Que tem os detalhes, olha. Tá? E... Classificação... Aqui, ainda tá de pé. Bônus de primeiro depósito. 100% de bônus até 500 dólares. Você depositou 500 dólares e você ganha mais 500, tá? Também a mesma coisa. Você clica nos termos e condições aqui pra poder ler e saber como funciona, tá? E aí, por último, a classificação NTT semanal, que é o ranking, né? Então, esse vídeo, em especial, ele tá sendo gravado pra uma nova... Como é que eu vou te dizer? É uma ideia nova que a gente teve aí, em que a gente vai lançar resumões do pôquer. É resumões de pôquer a série. São textos que vão ser lançados no nosso blog, em que vai fazer o quê? A gente vai pegar tudo, todo o conteúdo do pôquer, vai mastigar ele, resumir bastante, e colocar tudo pronto, de forma sintética, bem resumida pra vocês. O que que você vai fazer? É algum diferencial? Não, não vou dizer que você vai virar o melhor jogador do mundo, que nem vai virar profissional por causa disso. Mas pra quem tá começando, tá aprendendo a jogar, é iniciante, intermediário, Ou, se você quer presentear um amigo seu, com esse conteúdo, você pode mandar pra ele, porque vai ser sempre de graça, entendeu? E sempre bem curtinhos, diretos. Então, esse vídeo tá sendo gravado, eu falei das promoções ali, mas, se vocês repararem, a minha banca tá bonita, tá crescendo, Esses valores aí são em dólar, e vieram tanto ganhando no jogo, quanto também através de comissionamento. Quem tiver interesse em receber comissionamento, indicando afiliados, é só clicar no link aí, que a gente vai botar aí abaixo do vídeo, tá? Pra poder entrar no clube e virar agente. Então, vocês podem me chamar aí, inbox, também vou deixar meu WhatsApp ali, Vocês me chamam inbox, que a gente pode tá afiliando vocês, e transformando vocês em agentes, pra poder afiliar novos jogadores. Desse jeito, você pode ganhar jogando, e ganhar também com indicação, tá bom? E aqui, eu vou mostrar a carreira, ó. MTT, que é o que eu jogo, MTT no Limit Holding. Olha ali o ROI, ali embaixo, à direita. Return of Investment, é o retorno do meu investimento. 685%, então tá bonito. E aí, vamos começar então. Vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar uma estratégia, de jogar esses freehalls. Como construir uma banca, jogando freehalls. Construir uma banca do zero, tá? Sem precisar depositar. Então, você vai entrar nesse freehalls, ele acontece de duas em duas horas. Ó, esse aqui vai começar daqui a seis minutos. Vou registrar. Repara que não vai ser cobrado nada. Tô dentro. Daqui a seis minutos, a gente se encontra. Bom, daqui a um minuto vai começar. Vamos já dar uma olhada aqui, ó. Na premiação. Olha como é top. E aqui a estruturazinha ali embaixo. Vamos sentar que o coro já vai comer. Antes disso, lembrar que os blinds sobem em três minutos. O registro tardio até o sétimo nível. E ele tem rebuy e hedion a dez centavos cada um, tá? Aí você vai dizer assim, pô Rick, mas se eu quero começar uma banca do zero, é interessante investir dez centavos pra fazer rebuy e hedion? Bom, então, faz até parte desse vídeo a gente tentar entender se é vantajoso ou não, tá? E eu vou explicar pra vocês com calma no decorrer do jogo, que agora já vai começar. Vamos sentar lá, ver os nossos adversários. Então, enquanto vier mão ruim, eu vou explicando a estratégia. E quando vier a mão boa, aí eu vou comentar, né, alguma jogada especial, alguma coisa importante. Eu tive que tirar o som do aplicativo, porque as cartas, né, conforme os ruídos, né, que o jogo faz, ele tava abaixando minha voz, então não dá pra entender direito. Então, esse Ice-7 aí é simples, né? A gente já chega de chove, nove big blinds ali, dez big blinds, na verdade, né? Então, não tem... a gente já começa short nesse tipo de torneio. E o interessante é que o rebuy você é maior, você vem com mais fichas no rebuy. Então, o que justifica ainda mais a nossa... Olha lá, bateu o aizão, segurou, como que vamos? Já dobramos. Então, justifica e explica a nossa teoria, né? Porque se, eventualmente, eu tivesse caído, eu iria gastar ali dez centavos pra voltar com um stack muito maior do que eu entrei no torneio. E aí Agora, vocês já estão vendo o que eu fiz aqui. Vocês reparam lá que, com uma dobra, olha a minha posição, dezenove. De cento e oitenta e nove. Então, vale muito a pena. É um jogo que, tipo, pra quem tá começando, pra quem não quer gastar nada, é muito importante investir nesse tipo de free haul. E acontece de duas em duas horas. Então, ah, eventualmente, você vai cair numa mão? Não tem importância, cara. É bom que você fica livre. Eu penso sempre assim, se eu tô num torneio e tô ali nas cabeças, então vai vir dinheiro pra mim. Coisa linda. Se aconteceu uma coisa que me derrubou, ou até mesmo uma bad beat, pô, vida que segue, cara. Eu vou tocar outros projetos, trabalhar na minha vida, estudar, correr atrás, trabalhar, ficar com a minha família, entendeu? Tem que pensar sempre pelo lado positivo. A negatividade, cara, deixa a gente muito pra baixo e faz a gente tomar decisões sempre ruins, né? Então, eu penso dessa forma. Eu gosto de jogar assim, ó, ou eu tô no dinheiro e tudo bem, ou eu caí e tudo bem também. Acho que assim a vida fica mais leve e o jogo flui melhor. Tchau, 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 tchau. Esse AIS e 9 aí, muita gente falaria pra eu chumbar, né? Outros falam pra dar pra foldar mesmo. O interessante, galera, aqui, tipo, a estratégia que eu tô postando nesse vídeo, repito, não é pra tornar ninguém profissional, não é pra ensinar ninguém a jogar, inventar a roda, não é nada disso. É uma estratégia que eu adaptei pra esse tipo de torneio, porque todo mundo que tá lá no nosso grupo de WhatsApp sabe que são jogadores iniciantes, é um grupo de iniciantes, tá? Então, quem quiser também ser adicionado, é só pegar meu WhatsApp aí e pedir pra ser adicionado no grupo que a gente coloca lá. Tem material de estudo, a gente reposta alguns comentários de mãos lá, é bem legal. E tem a interação, né? A vantagem do grupo também é que os jogadores lá, eles avisam quando o freehaul tá começando. Então, às vezes, você tá distraído fazendo outra coisa, você vê lá no grupo, opa, vai começar um freehaul. Então, você vai lá e engata, tá? Mas, enfim, então, repetindo, a estratégia não é a mais técnica, não é a que tá nos livros de poker. É uma estratégia adaptada pra esse tipo de torneio. Então, é muito importante o stack dos jogadores. Vocês podem ver o stack deles, que é muito mais importante do que propriamente as estatísticas deles. Vocês podem ver que eu não fico abrindo estatística de jogador, né? Quando o cara tá muito short, vai acontecer de, eventualmente, a gente pegar um cara muito short, você vai ver que eles agarram com tudo. Então, você tem que pagar também com muita coisa. O seu range tem que abrir, tá? Olha essa mão que interessante. O parceiro limpou lá, o outro limpou. Ó, vamos de tudão. E seja o que Deus quiser, cara. Seja o que Deus quiser. Se deu errado, o cara vai me ganhar, me ganhou. Não tem importância. Faz um ribaio de 10 centavos, que aí você vai ver que você já volta gigante. Vale a pena. Ó, aqui é o caso. Acabei perdendo. O cara trincou dois. Olha, reparem. Eu vou fazer o ribaio de 10 centavos pra 3 mil fichas. Agora, a gente vai ver nossa colocação. Eu acho que é só depois da próxima mão que eu consigo ver a colocação. Olha, eu acho que é só depois da próxima mão. Mas reparem, eu tô com 25 big blinds. Olha, realmente não atualizou ainda não. Vou esperar a próxima mão pra poder ver. Vamos ver agora. Moveram de mesa. Olha lá. 46. 46. Entenderam? A estratégia? Você pô, 10 centavos, cara. 10 centavos. E por que que eu foquei nessa estratégia de free haul? Porque os outros torneios que tem no Cacapoca, eles já são mais carinhos, né? O mais barato depois do free haul é um de 50 centavos. E depois começa a ter de um dólar, dois dólares. Então, repare como que eu já subi lá pra cima, né? Quando chega no add-on é que a coisa melhora. Por quê? Muitos jogadores, a grande maioria, não tem ficha. Não tem dinheiro pra poder fazer o rebuy nem o add-on. Então, quando você faz o add-on, você sobe lá, em média, lá pra vigésima colocação. Sabe? É muito bom. É muito bom. Aí você, pô, se você vai começar um torneio, pós intervalo, que ele tem, vamos botar assim, ele premia 75 jogadores e você começa essa fase depois do intervalo, a fase free haul, né? Que não tem mais recompra. Você começa em vigésimo, cara, é muito bom. É muito bom. Por isso que é importante você fazer o rebuy de 10 centavos e o add-on. Você tem que estar no jogo. O objetivo dessa estratégia, resumidamente, é você chegar num intervalo dobrado, pelo menos, tá? Se não der, não tem importância. Faz um rebuy e volta com o stack simples. Mas o ideal é você entrar dobrado com o add-on, que aí você vai pras cabeças. Olha, essa mão aqui é interessante. Por quê? Olha como é um jogo de stack. Eu já tô com o stack muito forte nessa mesa e eu abri pra abraçar os short stacks. Vamos ver no que vai dar. Olha, normalmente a gente ganha, cara. Quando não ganha, a gente ganha também pela diferença dos stacks, por causa do stack efetivo. Às vezes você perde pro cara que tá mais short, mas você ganha por fora do outro stack efetivo. Foi o caso, né? Deu tudo certo. O Aizão ali salvou. Ó, você abre, o short atola tudo, você vai por cima porque o outro cara já tá comitado. E ó, você pega isso aí. Nesse caso aí, ó, tem azar. Mas como o cara tinha um stack muito pequeno, eu tinha que ir, entendeu? Não tem que ver muito isso de, ah, o cara é tight, o cara é loose. Não, é ir pra dentro. Ó, minha posição de filé. Isso tudo aí comprova que a estratégia dá certo, entendeu? É bem simples, não é difícil de entender. E vocês podem postar aí nos comentários, qualquer dúvida, você pode postar aí no comentário aí, tá? Eu mostrei minha banca pra vocês. Chegamos lá do zero, do zero, tá? Não precisei depositar. O único depósito que eu fiz, eu saquei logo depois, que foi 100 dólares. Eu depositei 100 dólares pra testar, pra fazer um vídeo ensinando a depositar, tá? Até no canal aí. E depois eu fiz um saque de 100 dólares também, pra ensinar a fazer um saque. É um vídeo também que tá no canal aí. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, vai subir, normalmente eu acho que tem uns 30, 40 pessoas que fazem o add-on, não varia, né, de torneio pra torneio, tá? Vocês podem ver que minha colocação, ela vai atualizar já, ah lá, já atualizou, vigésimo, exatamente o que eu tinha falado, né? Então, galera, pô, isso aí já é a essência da estratégia. Só isso aí, olha, de praticamente 160 jogadores, né, premia o 75, ou seja, a metade, né, a metade é premia, e de 75 eu já tô em vigésimo primeiro. Olha que vantagem absurda. Então é só você conduzir agora o torneio na ponta dos dedos que você vai premiar, tá? É, já premiei várias vezes com a primeira colocação, salvo engano, foram três vezes. É, segunda colocação, na verdade foram duas ou três vezes, não foram tantas assim não. Mas em segundo lugar, o ticket de 10 eu já ganhei várias vezes, esse eu já ganhei umas 5 vezes mais ou menos. E detalhe, é, eu ganhei o ticket de 10 dólares, ontem, quem tá acompanhando lá no grupo viu que eu puxei, tirei em quinto, entrei num torneio de pagando, usando o ticket de 10 dólares, tirei em quinto e puxei 70 e poucos dólares. Pô, isso aí dá uma grana, cara, dá uma grana, é quase meio salário mínimo, entendeu, aqui no Brasil. Então, é assim, é dedicação, é coragem, é dedicar tempo mesmo, é não ter vergonha, entendeu? Porque eu jogo também pesado em outros clubes, eu tenho, todo mundo sabe, a nossa empresa ela trabalha com vários aplicativos, então a gente joga em outros aplicativos e com outros torneios, né, eu tenho banca lá pra jogar torneios mais caros. Mas eu tô testando essa estratégia aqui justamente pra dizer pra todo mundo que é possível, entendeu, é possível. A gente nessa série de resumão de poker que a gente vai lançar aí lá no nosso blog, eu preciso criar material pra iniciantes, entendeu? Então vocês não vão ficar desamparados, eu vou estar sempre criando material pra vocês e postando também, tá? O link também, se vocês não seguem o Poker de Botequim, eu recomendo que siga, é grátis, você vai fazer uma assinatura, eu boto o link aqui embaixo, você assina grátis e qual é o grande diferencial? Essa série, resumão de poker, que ajuda a treinar os jogadores, entender melhor, de forma rápida, sucinta, sintética, ele chega de graça no seu e-mail, entendeu? Não cobro nenhum centavo por isso e você não vai perder nenhum capítulo, tá? Então não deixa de assinar não, se você chegou até essa hora do vídeo aqui, já dá pra ver que você é um jogador compromissado, que tá interessado em crescer E não deixa de assinar não Aí o baralho salvando nós Tem que abraçar, entendeu? Não tem como foldar isso aí, não tem Ah, o cara tava na frente? Parabéns, cara, parabéns pra ele Ó, as dama Nem sempre vai dar certo, tá gente? Nem sempre vai dar certo Teve vezes também de eu estar nessa fase pós-ed-on que as coisas saem erradas Às vezes você dá um call de AK, você vai encontrar o cara de Ice Ice, He-Hei Ou você chumba, de Ice e dama e encontra o cara com Ice-Hei Isso aí acontece E acontece nas bad beats também Essa fase do torneio é uma fase mais difícil de pessoal fazer besteira Porque já é mais selecionada Mas acontece também Ó, vamos ver se a cai e como é que se sai Olha lá, sempre mostrando como é que altera a nossa colocação É importante isso também Olha, já estamos ITM A bolha estourou automaticamente Ela chegou na bolha Fomos avisados da bolha E já estourou a bolha e já estamos ITM Agora é jogar pra tentar ir o mais longe possível Pra buscar as melhores premiações Essa fase a gente está short, a gente tem que pressionar E tem que pressionar porque a gente sabe que eles vão agarrar Ali agarrou com vala 6 Né Infelizmente o baralho não ajudou Mas a gente estava na frente Então tem que fazer pressão Não pode ficar parado Porque os blinds sobem muito rápido Vamos de AK Passar, passou Faz e vala Olha Tem que chumbar Vamos ver se o cara vai gorilar Está com cara de limp e col Olha lá, limp e col Infelizmente bateu a dele Sobrou ali uma merrequinha Não tem problema Já estamos no dinheiro Deu uma atrasada no nosso Mas agora tem que ir ao IN2 Vamos ver se bate as nossas Opa Um rezinho Ah, que delícia Estamos pequenos ainda Mas estamos vivos Respirando por aparelhos Olha lá Tem que ir Estou lá Vamos ir por cima 3 blinds Se ele foldar Fica bom pra mim Porque aí isola, né Eu jogo só contra um Opa Sonho É, isso aí Vamos que vamos Já começa a machucar Tchau 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 Vala vala Tamo lá Passou Faz e vala Tchau 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 Flip Eita Acontece E aí termina Termina Vamos ver o que a gente puxou aí Opa Uma doleta Então veja você Mais de 300% de retorno Muito bom Funcionou Vocês viram que se a gente ganha esse flip A gente praticamente Praticamente não A gente já estaria na próxima faixa de premiação de 2 dólares O que mudaria de um lucro de 600% Né Em cima do investimento de 30 centavos que a gente fez Então Pô Na prática deu certo Tá Espero que ajude vocês aí Qualquer dúvida Ou sugestão Pode deixar nos comentários aí Que a gente vai ter prazer em estar respondendo Tá bom Divulga esse vídeo pros seus amigos Todos são bem-vindos Eu vou postar todos os links lá Pra grupo Pro poker de botequim Pra você receber o resumão Tudo que você puder aí Ter acesso Vai ser postado aqui abaixo Vamos que vamos Tamo junto